Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método de você estar obtendo o traje do paramédico rapaziada Exatamente isso né Acho que muitos de vocês aí como eu na época eu não fiz esse método né Não achei interessante me arrependi galera amargamente porque o traje é muito top O traje dá pra fazer com o método da máscara do Krampus galera E principalmente para o seu personagem feminino né Que no método da máscara do Krampus pessoal Vou explicar uma coisa pra vocês Pra obter esse cinturão não tem como tá bom galera Então se você que tem um personagem feminino já faz Tá bom já faz porque o Sam já me mandou um tutorial aqui de um traje top E eu vou estar gravando pra vocês amanhã usando o cinturão do paramédico Então assim aproveita galera o método tá top de fazer tá bom Vou ensinar aqui da melhor forma possível pra vocês conseguirem fazer sim E aí então não perca essa chance como eu perdi no passado Essa é uma segunda vez que tá tendo esse método aqui Então vamos aproveitar demais aí Esse método foi criado por um japonês um chinês sei lá Aqueles que faz os pastel de flango tá bom Foi o Morimoto lá da Coreia não sei da onde é galera Trouxe esse método aí tá lá no Seven Sims e eu vou estar trazendo pra vocês agora Pessoal pra fazer esse método aqui a gente já testou Meu amigo bola que testou Tamo aqui com a gente com bola o Israelense E o Scott 13 tá aqui tudo comigo no grupo E assim pessoal de primeira instância o método saiu falando que somente o host conseguia trazer o traje do paramédico Então se você tá no golpe lá do ato 2 e não quer voltar tá Você não precisa se você tiver um amigo na preliminar aqui que é a missão do paramédico Ele pode te convidar ele te dá a opção lá do paramédico E vocês vão conseguir fazer da mesma forma tá testado isso tá galera Isso aqui não é uma suposição isso tá testado O Israelense e o Bola King testou pra mim aí já pra mim trazer o conteúdo com a melhor informação possível Beleza? Então é o seguinte galera esse glitch funciona da seguinte forma Eu vou explicar um passo aqui Eu estava no ato 2 antes dos caras testarem aí Eu fiz o seguinte galera eu liguei aqui eu vim nos contatos eu liguei no Leicester tá E cancelei o golpe do juízo final tá Por que irmão? Porque é o seguinte galera a gente precisa da preliminar ali dos equipamentos do paramédico Então a gente teve que voltar né Eu voltei né eu vim aqui ó em cancelar golpe do juízo final E voltei o golpe pro início pra poder iniciar a missão tá Antes dessa informação que os meus parceiros aqui testou E um deles estava no golpe não quis voltar E né o outro amigo que estava na preliminar chamou esse amigo que estava no golpe E ele conseguiu pegar tranquilamente Beleza? Então vamos lá pessoal O glitch funciona aqui né no complexo obviamente E a gente vai iniciar essa primeira preliminar aqui Tá bom galera eu vou pagar Deixa eu ver Pessoal a preliminar aqui está bloqueada mas a gente vai ali na opção de pagar a preliminar beleza Ó confirma aqui Pronto tá bom Então agora tá liberado agora a gente vai iniciar a missão tá bom galera A preliminar do equipamento do paramédico beleza Então vou iniciar a missão e vou chamar um amigo pra poder me ajudar a fazer esse método aqui Tá bom galera Vocês chamem um amigo de vocês aí E decorrer do vídeo eu vou passando mais informações beleza Pode aceitar então Scott Já deu tela Eu ia convidar aqui galera tá o Scott E já deu tela preta pra ele Então ele vai aceitar aqui E a gente vai fazer o seguinte Galera arma inicial Vamos colocar uma arma que a gente consiga cometer suicídio Um RPG Uma bomba Tanto faz Beleza? Eu vou colocar aqui ó Um Lança-míssel teleguiado Beleza? Vou comprar aqui as munição E já era Vou confirmar as definições Só esperar aparecer aqui ó Beleza? E vou iniciar o golpe tá bom? Opa pera aí Mais uma informação legal pessoal A dificuldade a gente põe no difícil Porque só tem uma vida E aí a gente vai só cometer um suicídio Tá bom? Então vamos lá Vou confirmar as definições E clica pra jogar Galera então aqui é o seguinte ó Eu que vou pegar o traje do paramédico É... Vou ficar claro né Na parte dos paramédicos Então a gente pode escolher Certo? O traje que a gente quer levar Tá bom galera? Eu vou levar o verdezinho Com o coldre do paramédico Tá bom pessoal? E vou clicar aqui pra jogar O meu amigo inicia lá também Clica lá pra pronto pra jogar E vamos iniciar a missão Pessoal... Pessoal então aqui é o seguinte Eu que vou pegar o traje Vou cometer um suicídio aqui Tá bom galera? Vamos lá Vou cometer um suicídio E agora galera Tem um timezinho Então se vocês puderem ter um cronômetro aí Um relógio Um celular Faça alguma coisa aí A gente vai precisar ficar com o controle desligado 35 segundos 35 segundos foi o tempo que deu mais certo aqui Tá bom? Então agora nesse momento O meu amigo clica pra continuar E quando sumir ali galera Tá vendo? Continuando ali Vai sumir ali E quando aparecer baixando Eu vou desligar o controle bem rápido Tá bom galera? E vou aguardar na mensagem de alerta 35 segundos Ó Ó Agora Baixando Venho e desligo o controle Tá bom pessoal? Vamos ficar nessa mensagem de alerta 35 segundos Já é o tempo de você deixar aquele like top Pra dar aquela fortalecida no canal Caso você É... Chegou aqui por acaso E não é inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho das notificações Pra não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal Beleza pessoal? O like de vocês é muito importante Para a divulgação do canal O YouTube entende Que você gostou do conteúdo E assim ele notifica Demais pessoas que não é inscrito Mandando a notificação de recomendado Para outros jogadores de GTA 5 online Então é muito importante que você deixe o like aí Pra dar aquela fortalecida Beleza pessoal? Então galera Passando o tempo de 35 segundos A gente vai reconectar o controle E se tudo deu certo A gente vai aparecer sem o minimapa Beleza? Vou reconectar aqui novamente Tá bom? Beleza pessoal Se deu certo galera A gente vai aparecer sem o minimapa Tá bom galera? Mas isso também não quer dizer Aparecer sem o minimapa Deu certo Não galera Enfim Vamos saber na hora que a gente for Numa loja de arma agora Pessoal Antes de você fazer esse método aqui Já vê se você consegue Decorar um local De uma Amonatium aí Uma loja de arma Que vocês possam ir Tá bom galera? Caramba O bagulho tá travado Que doido E outra coisa pessoal Não entra naquela ambulância ali não Viu? Deixa aquela ambulância quieta lá Não entra lá não Tá bom? Tudo travado Puta Que pariu O que aconteceu aqui? Meu Deus Esse carro aqui Aí Esse aqui foi Então vamos lá galera É o seguinte Tem uma Amonatium Pessoal Meu complexo é esse aqui Beleza? Que é Perto aqui do bunker da fazenda Tá bom? Nessa avenida aqui galera Retão Vai ter uma Amonatium Tá? Então Se vocês for o complexo daqui Vai nessa Amonatium Que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Eu vou dar uma acelerada no vídeo Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal Galera Aqui pode acontecer Duas coisas aqui Quando você chegar aqui A loja Não vai Não vai dar pra você entrar Tá? E se você entrar E chegar aqui ó Num acessório Tá bom galera? Pra mim tá aparecendo Pra ver o equipamento Deu certo Se você chegar aqui A loja tá fechada Deu errado Fecha o jogo E faz de novo Você chegar aqui Entrou na loja E não apareceu Seta pra direita No equipamento Amigo que é um amigo Que seja em um amigo que esteja em uma sessão de convite Né? Ou em uma sessão privada Tá bom? Tá bom? Creio que no PS4 Não vai ser É... Não vai ser Da mesma forma Creio que no PS4 Você vai poder seguir qualquer amigo Mas eu vou testar lá Eu vou ver se eu gravo lá E vou trazer uma informação mais concreta Beleza? Então eu já tenho um amigo aqui Numa sessão É... De amigos privada Tá bom galera? E aí Eu vou tá seguindo ele Para finalizar o método Tá bom galera? Vou seguir aqui o parceiro aqui Tá? E... Ele está numa sessão de amigos privada Ou é de convite Não importa galera Só sei que Seguindo esse amigo nessa sessão Vai dar certo Seguindo o amigo numa sessão pública É... Dá um erro lá E você acaba aparecendo Sem o traje Beleza? Então eu segui ele aqui Vou confirmar o alerta E aí Vamos ver o que vai dar Se realmente vai vir um traje Ou não Beleza? E galera Tá aí pessoal Estou numa sessão aqui É... De convite Do parceiro aí Bola King E ó Tô com o traje Tá bom galera? Então é só encostar aqui No... No... Opa! Desligou o controle aqui galera Não tinha melhor momento Para desligar o controle Que agora né? Beleza! Pessoal Agora dá seta pra direita aqui Vem aqui Editar traje salvos né? Que é pra salvar Vamos filho Vamos salvar o traje aqui galera Nossa Tá tudo lotado Doido aqui ó Tem um vazio Tá bom? Salvar Vou colocar aqui Para Para né? Pra saber que é paramédico E... Já era Tá bom galera? Confirma aqui E pronto Tá bom galera? Traje salvo do paramédico Aí método top Tá bom galera? Segue todas as dicas Não pula o vídeo né? Vou falar agora no final né? Não vai adiantar eu falar agora né? Mas enfim galera Tá aí o método Deixa aquele like monstro Para dar aquela fortalecida no canal Tá bom? Vou clicar em outro traje Vou voltar aqui Para médicos salvos Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Muito obrigado aos parceiros que estão comigo aí Bola King Israelense Scott Valeu demais Brigadão pela força aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo